Tia, Sebastião de Jesus Era o maior valentão, dele fugiam Como o diabo foge da cruz Quem viu do que ele era capaz Sabe que a própria polícia sempre evitava esse rapaz Um dia a Rocinha de Itál Essa fera dormou com seu olhar E o pobre Tia, de repente que era valente Se pôs a sonhar E então, era uma vez no dia Sua navalha vendeu Para comprar um violão Um dia a Rocinha de Itál Essa fera dormou com seu olhar E o pobre Tia, de repente que era valente Se pôs a sonhar E então, era uma vez no dia Sua navalha vendeu Para comprar um violão Se pôs a sonhar E então, era uma vez no dia